Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Receita de arroz integral com tablete de karé curry japonês, tempero oriental, jumbishima shokane, como eu preparo, 4 xícaras de arroz integral, 10 de água, 1 cenoura, 2 batatinhas, 1 xícara de kabocha, os legumes cortados em cubos, metade da água, dissolva fervendo o tablete de karé na panela e junte todos os ingredientes e cozinhe na panela, após pronta, adicione alho e cebola dourado no óleo de coco e no bol, adicione o arroz pronto, alho e cebola e cebolinha verde e misture e sirva, a receita é sem sal, é opcional, opinião, combina o sabor rico e levemente picante do karé curry japonês, com a doçura dos vegetais, cria um arroz equilibrado e nutritivo, o arroz integral, a textura robusta é saudável, refeição completa e cheia de sabor, com um toque de conforto, de kiagarita, e Itadakimasu ka né! Tchau. 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 Tchau.